O design de parede é uma ótima oportunidade para você dar um up aí no seu quarto e fazer com que realmente a sua cabeceira tenha uma cabeceira, ou melhor, a sua cama tenha uma cabeceira digna e aí, e feita por você, muito melhor, porque tem o seu estilo, tem a sua identidade.